A loja Albimac agora está com mais variedade e preços ainda mais baixos, material elétrico, hidráulico, tintas, ferragens e tudo o que você precisa para a sua obra. Agora também com pedras frias para a área de lazer e piscinas. E as novidades não param por aí. Faça agora mesmo seu cartão Fidelidade Albimac e tenha muito mais vantagens. E atenção, a Albimac continua abrindo aos domingos. Luiz Correia de Saleitão 61, na Rua da Rodoviária. Telefone 3331 2513. O prazo para inscrições teve início nesta quarta-feira, dia 27, e se prorrogará até o dia 28. Amanhã, quinta-feira, estão abertas as inscrições para candidatos que sejam professores dos dois últimos cargos dessa instituição, ou seja, professor adjunto e titular. São os que poderão concorrer aos referidos cargos. Quem é que pode votar? Quem está apto ao voto nesse período em que acontece o processo eleitoral? No processo em si? Sim. Votam professores, alunos e funcionários. A lista oficial ainda será previamente divulgada porque depende de consulta aos órgãos administrativos que vão conferir individualmente cada uma das pessoas desses três segmentos que estão aptos a votar. Extraoficialmente nós temos notícias de que candidatos já se inscreveram na secretaria do campus, mas nós preferimos divulgar esses nomes somente após o deferimento dessas candidaturas que se dará agora na próxima sexta-feira. As eleições estão previstas para ocorrerem no dia 20 de fevereiro de 2014, no período de 8 da manhã às 22 horas, sem interrupção. O resultado final é divulgado rápido ou leva um certo tempo para que seja apurado? Ou isso depende também da quantidade de eleitores, por assim dizer, eleitores? Actualmente a contagem dos votos é feita logo em seguida, logo quando encerrado o período de votação, ou seja, após as 22 horas. E é provável que na mesma noite ou na madrugada do dia seguinte nós já tenhamos esse resultado e já poderemos fazer a divulgação.